E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Danilo, sou proprietário do canal GPS Oficial, canal que eu criei aí para o meu filho, e trazendo um vídeo de utilidade pública para vocês. Se você fez o cadastro para fazer a CNH online, beleza? E está perdido para saber em qual parte do processo você está, esse link aqui em cima vai estar no descritivo do vídeo, tá? Ele vai te trazer para essa tela. Nessa tela, você clica aqui em quero acompanhar a renovação da minha CNH online. O que eu peço para você? Eu só peço que você faça sua inscrição no canal, só ajude o canal do GPS se inscrevendo, beleza? Clicou aqui, você vai digitar seu CPF, não vai estar dessa forma, tá? Aí você vai digitar o CPF, a senha, aí clicou aqui, E o CPF veio porque eu já selecionei ele. Coloca aqui, verificar. Aí ele está pedindo aqui motos. Aqui, verificar. Avançar. É bem basicão, só não esquece de me ajudar se inscrevendo, por favor. Com certeza esse vídeo vai ter N visualizações. Aí aqui, galera, você tem um passo a passo do que você já fez. A solicitação, o exame médico. No meu caso, eu estou na parte do pagamento da taxa na lotérica, para depois ser feita a emissão, beleza? Então, vídeo rápido, bem rapidinho mesmo. Deixe seu like, se inscreva no canal e espero ter ajudado vocês. Se inscreva!